Aê, essa música é pra todas as pessoas felizes Quando eu me for, ninguém vai estar lá Trancado no quarto, ninguém me vê sangrar Quando eu me for, ninguém vai estar lá Trancado no quarto, ninguém me vê sangrar O dia mais triste foi o dia que eu nasci Trancado no quarto, ninguém me vê sangrar Quando eu me for, ninguém vai estar lá Ninguém vem me salvar Quando eu me for, ninguém vai chorar Só quero me fuder, quero me lhe cortar Quando eu me for, ninguém vê a tristeza Quando eu me for, quando eu me for, ninguém vai estar lá Ninguém vê a tristeza em meu olhar Viu dele as flores, ela jogou em mim Cada som é um pedido de socorro Mas ninguém vem me salvar Ah Tchau 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 Tchau